De acordo com uma pesquisa feita pelo Diese, as viagens de barco tiveram reajuste de até 20% em relação ao feriado do ano passado. Este ano, as passagens custam R$ 11,40 para Baitetuba, R$ 13,50 para Igarapé-Miri, R$ 11,65 para Moju e R$ 8,00 para Barca Arena. Os foliões que forem para o interior do estado pelos rios devem tomar cuidado. Que eles verifiquem prioritariamente as condições de segurança, lotação, as condições de conservação, embarcação estrutura no caso, e os horários. Então esses são os itens prioritários para que as pessoas não tenham problema. No terminal rodoviário de Belém, o movimento também era tranquilo na manhã de hoje. As passagens para os municípios do interior do estado do Pará estão 16,6% mais caras do que no carnaval do ano passado. Mas para os foliões, isso não importa. Está normal. Está bom assim. É um preço justo para curtir o carnaval? É justo. Quem escolheu passar o carnaval em Mosqueiro pode pagar R$ 3,05 nas passagens da linha urbana ou R$ 9,50 nos guichês do terminal. Para Salinas, a passagem custa R$ 24,85, vigia R$ 11,25 e marudá R$ 19,50. Mesmo com o ombro machucado, seu Luiz, aos 70 anos, aproveitou a gratuidade da passagem e vai pular o carnaval. Tudo é carnaval, né? Você sabe como é, né? A gente não pode perder a oportunidade, né? Mesmo com o braço quebrado, dá para curtir o carnaval? Ah, sim. Dá sim. O braço não empata nada. É importante a perna aqui, ó.